Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento junto comigo no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção. Apesar das diferenças, das grandes diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que mais uma vez a democracia seja condenada junto comigo. A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Situações foram criadas com o apoio escancarado de setores da mídia para construir o clima político necessário para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. Arquitetaram a minha destituição, independentemente da existência de quaisquer fatos que pudessem justificá-la perante a nossa Constituição. Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje, eu só temo a morte da democracia. As mulheres brasileiras têm sido neste período um esteio fundamental para a minha resistência. Parceiras incansáveis de uma batalha em que a misoginia e o preconceito mostraram suas garras. As mulheres brasileiras têm a honra e o dever de representar como primeira mulher presidenta da república. Os manifestantes do Movimento Sem Tierra, MST, estão ocupando a sede do Instituto de Reforma Agrária para denunciar... ... ... ... ... Aqui desse plenário, muitas coisas ficaram desnudadas, cristalinas, evidenciadas. Foi este partido aqui, PSDB, que pagou por esse processo e infelizmente teve a ajuda de alguns membros do Tribunal de Contas da União. Aqui há dois tipos de senadores, os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment. E os outros, que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. O povo que provou o gosto de ser sujeito da sua história não vai voltar ao chicote. Por isso, nós somos contra esse golpe. Viva a democracia brasileira, viva a soberania popular. Canalha, canalha, canalha. Faça, faça, faça. Eles alegam a todo tempo que foram vítimas de vários colunios. Eu acho que se tiver alguém fazendo algum tipo de composição neste processo, é Deus. O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vanna Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade por 61 votos, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de Presidente da República Federativa do Brasil. Jardim da República, Dilma Vanna Rousseff, A Senhora Presidente da República, Lulaاف Vanna Rousseff, A Senhora Presidente da República, Dilma Vanna Rousseff, Michel Temer no cargo de Presidente da República. Nós estamos aqui hoje para dizer que o povo brasileiro não vai sair das ruas Enquanto este governo golpista não cair, o nosso povo não vai voltar para a Cezá-la. O governo Temer não tem nenhuma legitimidade. Não tem intimidade social, não tem apoio social e vai enfrentar a resistência das ruas. A gente viu de forma cruel, de forma covarde, de forma canária a nossa democracia ser surrupiada por homens corruptos, desonestos. Hoje, com o golpe concluído contra a presidenta Dilma Rousseff. Não vai continuar como está. Muitos direitos vão ser perdidos. Muitos direitos já estão sendo perdidos nesse momento. Se a gente se importa com o direito dos outros e com os nossos, a gente tem que se posicionar. Continuo de cabeça erguida, olhando nos olhos dos meus jogadores.